Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio da Progevis e no vídeo de hoje eu vou ensinar a maneira mais rápida e prática de importar nossas maquetes eletrônicas para a Unreal Engine. Para isso, nós vamos utilizar o plugin Datasmith. Ele faz todo o processo de transformar nossos materiais em materiais da própria engine, ele abre o UVW Map de todos os objetos 3D, ele traz toda a iluminação, todas as câmeras e também traz movimentos de animação que você tenha produzido no seu software. Caso ainda não possuam a Unreal instalada em seus computadores, precisam fazer o download do launcher da Epic Games. Entrem nesse link que eu vou deixar na descrição e cliquem em download aqui em cima. Preencham o cadastro. Se já tiverem o cadastro na Epic Games, é só clicar aqui embaixo, iniciar sessão e fazer o login. Nessa nova janela, vamos clicar aqui em Non Games e no botão azul para fazer o download. Após instalado o launcher da Epic Games, vamos clicar aqui em Unreal Engine e depois em Biblioteca. Nesta área, ficam as versões da engine que vocês têm instalado. Como vocês não têm nenhuma versão instalada, nós vamos aqui nesse ícone de mais e escolher a versão que queremos instalar e clicar em instalar. Aqui tem a lista de todas as versões. Vocês podem escolher qualquer uma. Mas a mais atual é essa daqui que eu estou utilizando, 4.24.1. Enquanto a engine instala, vamos fazer o download do exporter Datasmith nas plataformas que utilizamos. Entrando no link que eu deixei na descrição, mais abaixo, vocês vão escolher o plugin para o software de modelagem que vocês utilizam normalmente. Vocês precisam escolher qual que é a versão da engine, no nosso caso 4.24, e clicar em download. Eu vou demonstrar como fazer o export em dois softwares que eu utilizo normalmente. Começando pelo SketchUp, venho aqui em arquivo, export e escolham 3D Model. Aqui, escolham um nome que vocês querem e escolham a extensão Unreal Datasmith ou UData Smith. Escolhendo essa extensão e dando um nome, é só clicar em exportar. Aqui no Max, vamos em File, vamos em Export e Export. Da mesma maneira, damos um nome e escolhemos a extensão UData Smith. Agora que já instalamos a Unreal Engine e o plugin do nosso software de modelagem, vamos criar um projeto novo. Vamos vir aqui e clicar no Inicializar. Nessa nova janela que se abriu, nós vamos na categoria de projetos novos, escolher Arquitetura, Engenharia e Construção. Vamos em Next. Aqui vamos escolher o template em branco. E essas configurações podem deixar do jeito que está. Aqui você vai escolher a pasta onde quer salvar o projeto, dar um nome e criar projeto. O template que nós escolhemos vem com diversos plugins habilitados que vão facilitar o nosso trabalho aqui de maquete eletrônica. Mas vamos focar hoje só no Data Smith. Clique aqui nesse botão do Data Smith. E vamos escolher aqui o arquivo que nós criamos. Ali em cima tem a pastinha com os 3Ds e as texturas. Clique aqui em Abrir. Nós vamos selecionar sempre a pasta Contente. A gente tem que guardar nossos assets aqui. Aqui nessa janela, nós vamos habilitar o que nós queremos trazer do nosso projeto. No meu projeto só tem geometrias e só tem texturas. Mas se eu já tivesse criado luzes, criado câmeras e também animações, era só marcar essas caixinhas aqui. Clicar no Import. E é só aguardar. Então pessoal, o nosso projeto já está aqui na Unreal Engine. O Data Smith fez todo o trabalho de abrir a malha de cada um desses objetos 3D. Ele também fez o trabalho de criar os materiais já no formato da Unreal Engine, usando as texturas que nós usamos no nosso software de modelagem. Ele colocou tudo no seu lugar correto e agora é só trabalhar normalmente. Se por acaso o seu software não possui o plugin ainda, você pode exportar como um FBX. Ou se for um projeto do tipo CAD ou do tipo BIM, ele também consegue importar sem problema. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se esse vídeo ajudou você, deixe um like. Se você conhece alguém que esse vídeo pode ajudar, compartilhe com ele. E nos vemos no próximo tutorial. Um grande abraço e até mais.